Enche essa rabeta, olha essa rabeta, mais uma do RD, a galera gosta bem essa mulher jota Esfrega pra cima e é só xereca, troca, troca, esfrega pra cima e é só xereca, troca, esfrega pra cima e é só xereca A metralha dos baile, só mandelão E aí, Tchig da Zota, vagabundo meme, cachorro Mulher vem safadona, escuta essa parada